Então, essa nossa aula, a gente vai falar sobre a energia psíquica, né? E é um fundamento muito importante da psicologia linguiana. De certa forma, ela tá um pouco relacionada ao que a gente tá passando nesse momento de pandemia, né? Em que as pessoas estão tendo que ficar isoladas, aparentemente paradas, né? Mas, dentro dela, continua o movimento. O que acontece é que antes desse momento de estar parado, o ser humano vinha com essa situação de estar voltado muito pra fora. Era tudo muito frenético, né? O tempo todo saindo, os carros na rua, acessando a internet, mas não necessariamente se relacionando. As pessoas estavam tendo contatos virtuais. E nesse mundo virtual, nem sempre haviam contato mesmo com realidades das pessoas, né? E nem sempre consideravam a natureza real do ser humano, que havia por detrás daquela tela. Seja quem constrói os sites, seja quem você fala nas suas redes sociais, né? Tudo era resolvido só pela internet de uma maneira muito fácil, né? Se você quer comprar alguma coisa, você sai da sua casa e vai lá e compra, e acabou. Você nem necessariamente se relaciona com o balconista que você comprou o seu pão, por exemplo. E aí até o vírus era visto de uma maneira muito virtual e rápida. Ah, tem um vírus no meu computador? É só eu achar o programa e eu tiro aquele vírus do meu computador. Aí vem um vírus real, não é o virtual. E as pessoas se deparam com uma realidade de um vírus que ataca sem você ver, mas não ataca o seu computador. Ataca a sua vida, ataca a sua possibilidade de sobrevivência. E aí fala, para. Vocês todos vão ter que parar. Não vai ser só uma pessoa que vai parar, porque todo mundo estava para fora. E aí olhar para dentro é realmente um desafio, né? Porque olhar para dentro também, até daquela casa que você chegava todo dia e você não enxergava. Não enxergava se estava tudo ok, como que estava o piso, como é que estava a janela, como é que estava o banheiro, a cozinha. Você simplesmente usava. E aí você nota que ficando mais em casa, você vai começar a notar coisas da sua casa que você não notava. Ou até perceber o quanto era bom ficar dentro de casa. O quanto era bom, às vezes, poder descansar. Ou quando você estava precisando de um descanso. E mais ao mesmo tempo, puxa para esse interior. O interior que é você mesmo. E aí, todo esse movimento para fora passa a ser para dentro. O momento de você parar para olhar para você. Olhar para você sem se preocupar com a aula, com o trabalho, com o seu encontro com seus amigos fora. E, de repente, não só olhar, se relacionar, se religar com você. Que é um dos sentidos da palavra relação. E a energia é isso. A energia psíquica é esse movimento que busca a relação entre as estruturas da psique e elementos da psique. Que sejam eles conscientes ou inconscientes. Mas que, fundamentalmente, sejam conteúdos que tenham a ver com a essência daquele ser. Com a essência desse indivíduo. E que essa essência está ali guardadinha no centro da psique dele. Que é o self. Então, quando Jung fala sobre a energia psíquica, ele traz uma definição que é de Litz. Ele concorda com essa percepção de energia psíquica. E aí, ele define a energia psíquica da seguinte forma. A energia psíquica, por outro lado, é a possibilidade inerente aos próprios processos de atualizar essas forças neles mesmos. Na experiência, a energia está sempre especificamente presente como movimento e força, quando atualizada. Como situação e condição, quando em potencial. Então, o Jung fala aqui de processos. Ou seja, a energia não é como algo puramente pronto. Aconteceu, pronto, acabou. Não. Ela fala de processo. É um processo que você precisa passar, que você precisa viver. E esse processo vem para atualizar as forças que envolvem aquela experiência. Aqueles elementos, os princípios. E como que eles estão dentro da psique. Até para colaborar com o autoconhecimento. Mas também, a energia psíquica vai estar envolvendo movimento, força. É uma situação que é fundamental para o Jung. Nessa percepção de que o movimento vai precisar ser vivenciado por essa outra percepção. Essas duas outras percepções que é de força também e de um movimento. Então, o movimento vai estar aliado à força da energia psíquica. Mas é importante a gente levantar o que o Jung falou. Vamos dizer assim, eu vou usar características, mas é muito mais do que características relacionadas à percepção da energia psíquica. São outras percepções que o Jung buscou relacionar ao que seria a energia psíquica. Que, de alguma forma, ajudaria a gente entender o que ele estava querendo dizer como energia psíquica. Nessa percepção de movimento e nessa percepção de força. Então, pensando naquela percepção de pensamento não dirigido, é como se a gente puxasse aqui para entender o que é associada a essa ideia de energia psíquica que o Jung traz. Quais são as outras coisas que a gente pode entender como ali componentes da energia psíquica que traz a percepção e a ideia de energia psíquica para a gente. Então, o Jung também relacionou a ideia de energia psíquica, além de movimento e força, também a questão da percepção de valor, de libido, que é um dos aspectos principais. E também de instinto, nesse sentido de um instinto não só sexual, como o Freud falou, que seria a energia da psique. Mas nem por isso ele exclui a energia sexual. Ele só fala que a energia psíquica não é só a energia sexual. São todos os instintos de vida, inclusive o instinto sexual. Também está associada à energia psíquica a percepção de vontade, a percepção de direção. E aí a gente fala também da percepção de pares opostos. Também não tem como desconsiderar a questão de pares opostos ali fazendo parte do movimento da energia psíquica. Porque o próprio fundamento da psicologia oingueana é muito a relação dos pares de opostos. Então, ele fala aqui também que os opostos vão estar presentes na percepção de opostos também dentro da energia psíquica. A energia psíquica tem relação com a atualização dessa energia e que vai ter a ver com os instintos, a vontade, os afetos, que aí ele fala que são fenômenos dinâmicos da alma e que está falando de força. E aí, por outro lado, o que o Jung chama de energia como potencial é o que ele se refere às conquistas específicas, às possibilidades, às disposições, às atitudes. É o que o Jung também se refere a condições. Então, é só para a gente entender aí, na definição que eu trouxe, que onde que está a questão da força em relação à energia psíquica e onde está a questão das condições dentro da percepção de energia psíquica, como potencial. Então, como potencial, as energias psíquicas vão estar relacionadas a conquistas específicas, às possibilidades, às disposições e às atitudes. Porém, como atualização, o processo de atualização da energia psíquica vai estar relacionado a extintos desejos e vontades que o Jung fala que isso daí tem a ver com a força da energia psíquica. Aí o Jung fala que a psique, a energia psíquica, é o mesmo que libido. Ele quis dar uma palavra para a energia psíquica. E aí ele colocou o nome de libido. Mas aí ele pega e também levanta que ele colocou esse nome porque ele queria que desse a ideia de energia de vida. E aí ele fala que o conceito de energia de vida nada tem a ver com o que chamamos de força vital. Eu sugeri designar libido a hipótese de energia de vida, para diferenciá-la de um conceito universal de energia. Então, ele coloca o nome libido para a energia psíquica só mesmo para definir essa percepção de energia de vida. Então, quando ele fala de energia psíquica, o Jung faz um pouco uma relação com certas percepções de energia que estão relacionadas à energia física mesmo, da física. Mas ele também tentou trazer as diferenças disso, né? Mas que, então, pensando em pensamento não dirigido, você pode tentar trazer enquanto percepção de alma como seria essa questão dessas teorias que teriam algumas, vamos dizer assim, alguma similaridade com essas teorias dentro da física, que poderiam ajudar você um pouco a entender melhor essa percepção da energia psíquica. Ele definiu algumas teorias, né? Que ele falou que envolveria a percepção de energia psíquica. Então, ele trouxe a teoria de causalidade, de causal e finalista, né? Trouxe a teoria da entropia, da progressão, do represamento e da regressão. Então, enquanto percepção desses fenômenos físicos que trazem a teoria causal mecânico e a teoria também finalista energético, o Jung percebeu que melhor direcionaria o que ele entende como estrutura psíquica a percepção de finalista energético e não a percepção de causal mecânico. Mas aí, qual a diferença entre elas, né? A causal mecânico, ela já é essa percepção de causa e efeito, né? Que todo mundo conhece e que seria tal coisa vai provocar tal efeito, né? É uma coisa dirigida, né? É um movimento dirigido. Então, não tem outra opção a não ser aquela direção. O Jung não concorda com isso. Ele não acha que isso daí pode necessariamente ser o mais importante pra você colaborar pro equilíbrio da psique. Ele já traz, né? Na percepção finalista que a noção que é mais importante é essa noção do efeito da causa e não a percepção de causa e efeito, mas qual é o efeito que essa causa provoca, né? Então, essa é a grande diferença, né? Que o Jung traz da finalista e da causal. E que pra ele faz mais sentido quando você percebe a energia nesse processo de efeito da causa, né? E não simplesmente olhar só por uma coisa causa tal coisa, né? Pra esse tal efeito. Na causal, o que tem por base é a própria substância, né? É aquele acontecimento, se diríamos assim. Aquele acontecimento que é o mais importante. Já na finalista, a base é a relação das substâncias. Então, ou seja, como que os acontecimentos, os elementos psíquicos, os opostos estão se relacionando. Isso que vai trazer mais importância ou vai colaborar melhor pro processo da individualidade da psique, daquela psique. O movimento na causal é o movimento com foco no movimento em si, né? Da substância, ou seja, das experiências, né? Dos elementos psíquicos. Já na finalista, o movimento tem foco no movimento das relações entre as substâncias, ou seja, nas relações entre os elementos psíquicos, principalmente os opostos. E o fenômeno causal é qualitativo e o finalista já é quantitativo, né? Que vai dar mais ênfase na intensidade dos efeitos. E essa intensidade dos efeitos tem a ver com a questão da força, né? Que seria a intensidade do movimento. A dinâmica, as dinâmicas das teorias, né? Também traz a percepção da entropia, que é a transposição da energia. Então, eu levanto o seguinte, as transposições de energia só são possíveis devido a diferenças de intensidades existentes. Um sistema energético fechado vai, pouco a pouco, equalizando suas diferenças de intensidade. A psique pode ser considerada um sistema relativamente fechado. Então, ou seja, né? Vai precisar haver energias diferentes para que ocorra um movimento ali e as relações entre os elementos psíquicos, né? E ele fala que a transposição, para ocorrer, ela vai partir de tensão de opostos. Oscilações de opostos, que vão buscar um equilíbrio. E aí, quando ele consegue alcançar o equilíbrio, ele vai produzir energia psíquica e mais força constelada, né? Mas a quantidade e a força das tensões e oscilações de opostos iniciais vão ser proporcionais a energia psíquica que vai ser produzida por elas, né? Aquelas relações de opostos, de conflitos, né? Então, a gente pode considerar que quanto maiores os conflitos, mais eles favorecem o processo de superação dessa psiquei, dos conflitos que foram construídos e traz uma transformação ali também. A outra dinâmica e teoria que ele traz é o progresso, a progressão. A progressão da libido, para o Jung, é o seguinte. A progressão é o dia do caminhar evolutivo do processo psicológico da adaptação. Como se sabe, a adaptação nunca termina. O progresso da libido consistiria em dar contínua satisfação à exigência das condições do ambiente. Então, aqui, tá vendo? A gente falou lá no início, tem a ver com um processo de adaptação, né? E que tem a ver com esse progresso que a psiquei precisa ter, né? O advido precisa ter. Mas a palavra-chave aqui é a gente olhar a adaptação, né? Que é muito importante para a progressão. Ela vai estar sempre buscando adaptação. Mas não quer dizer que a progressão é uma linha contínua. Ela vai ser como uma linha, sim, para cima, mas não reta. Mas que vai fazendo assim, com altos e baixos. Ela vai subindo. Mas não vai ser só fácil. Se você só vai subir. Vai ter momentos de queda ali, né? Tem momentos difíceis. Aí, quando há esses momentos de queda na progressão, é o que o Jung chama de represamento. Que quando acontece na progressão, acontece. Quando a percepção intuitiva da psique não consegue continuar a progressão. Então, é como se ela não fosse apta e capaz de fazer isso. E aí, ela vai precisar achar um outro caminho, que seria do pensamento. Mas aí, começa a questão do represamento. Mas antes do represamento, a gente só precisa entender que a adaptação tem duas etapas. Que é de chegar a uma nova atitude. E de além de chegar a essa nova atitude, é completar a adaptação, né? Então, ou seja, você precisa complementar essa adaptação por meio de novas atitudes. Você precisa entender que isso daqui, quando você vai em contato com algo que você percebeu, você é uma nova realidade. Você descobriu o que te causa tal coisa, né? O trauma que influenciava a sua vida. Não é só você ter esse contato. É você também saber reelaborar uma nova forma de perceber essa situação na sua vida sem que isso te desequilibre. É trazer a possibilidade da psique saber conviver agora com aquela realidade que tinha aquele fundo, talvez, de sofrimento ou de negação, né? Da psique. Mas que agora que você sabe, você precisa aprender a lidar com aquilo que você descobriu sobre si. E, então, a progressão também vai ter a ver com os opostos do consciente, né? Aquilo que você percebe na sua vida. E ela busca também, tem o objetivo de proporcionar o equilíbrio nas relações harmoniosas dos opostos. Lembrando, né? Ela vai pela via da intuição e é onilateral. Só vai pra frente. Por isso ela é uma progressão. Né? Como a progressão tem esses momentos de represamento, a gente precisa ver como que seria isso, né? O represamento, ele também vai fazer parte da psique ali no momento de progressão, né? E como que vai chegar até isso, né? Vai ter a progressão e aí vem uma explosão de afetos, né? Que é aquilo que vai perturbar e também vai trazer uma vivência desagradável para o indivíduo, para a vida, né? E internamente vai provocar uma desagregação de pares opostos. E isso vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Quando ele fica muito prolongado, ele vai possibilitar o acesso de novos territórios do material psíquico. E isso vai ajudar no processo de regressão da psique. E aí, o que seria essa regressão da psique? Que é outra teoria, né? A regressão da energia psíquica, quer dizer. É o movimento retrógrado da libido através do embate dos opostos e começa a desvalorização gradual dos pares opostos. A perda de valor vai aumentando gradativamente. E essa é a única coisa que a consciência registra, né? Então, refere-se ao movimento da psique acima de tudo, como também a progressão é o movimento da psique. E ela acontece no fim do processo também de repressamento, né? Quando ele começa a ficar frutífero, né? Nos conflitos dos pares opostos. Mas a regressão vai ajudar também a acessar novamente a progressão, né? E como que isso vai acontecer? A repressão, ela vai ser barrada pelo repressamento, né? Da libido. Então, vai ter o embate dos opostos conscientes, que vai desvalorizar os pares de opostos conscientes e automaticamente começa a valorizar elementos e processos do inconsciente. Então, o inconsciente começa a aumentar a influência sobre a consciência, por via direta, por via indireta, através de sintomas, perturbações e complexos. E quando chega essa possibilidade, né? De você ter acesso ao material e consciente, até como compensação, a progressão vai voltar a acontecer, pra unir, voltar a ter essa consciência de coisas que você percebeu, né? Dos seus sintomas, as perturbações, dos complexos. Pra fazer uma nova adaptação do que você notou com a sua experiência mais interna, né? Da psique. Então, aqui a gente tem, a gente só precisa lembrar que progressão, né? Pode levar ao repressamento, né? E o repressamento pode levar à regressão. E essa regressão pode voltar ao processo de progressão da libido. Então, é um movimento, a progressão é um movimento, é um processo de progresso e de externalização da libido. Ela procura se adaptar ao meio e ela tem como colaboradora a intuição. Mas ela não é necessariamente a percepção da ideia de evolução constante, como eu falei. Ela vai ter uma evolução que não vai ser uma linha reta. Vai ser uma linha, né? Que vai estar mostrando altos e baixos. Mas ela vai estar subindo. Já a regressão também é um movimento, mas ela é um movimento de regressão, de internalização da libido. Então, ela vai procurar uma adaptação ao mundo interno. E ela vai ter como colaborador pensamento e repressamento. Lembrando também que regressão não necessariamente significa uma involução constante. Ela também pode trazer uma involução. E por fim, a máquina psicológica que transforma a energia é o símbolo. E isso tem a ver com o que a gente vai falar sobre símbolos lá na frente, né? Que o símbolo vai ser essa possibilidade de ter acesso a energia e de transformar a energia psíquica, né? E trazendo essa nova realidade para a psiquinha. Sobre o self e o próprio indivíduo. E assim ele ampliar a consciência dele e o autoconhecimento dele. E assim ele ampliar a consciência dele e o autoconhecimento dele.